Salve Rafa, vizinho aqui do Silenciano, estamos ali no próximo Alcarapes, no canal. Alcarapes, vizinho aqui do Silenciano, 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 aqui O que é o que é o que é? E já está segurando o garácio Entrando o garácio E já está indo na fila aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Dizia que fizeram que tem um buraco lá na frente. Dizia que se dividia. Lama pura. Lama pura. Lama pura. Lama pura. Lama pura. Lama pura. E aí Lama pura. 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 Esse desvio é o cara de sair. Não tem nada ali.